Bom dia pessoal, mais uma dica para você que tem aí Honda Fit, Honda City e alguns Civic, enfim, Hondas, tá? Se você está com problema na trava, que ele fica tloc, tloc, tloc e não para de destravar o carro e nos casos de até esgotar a bateria porque fica a noite inteira batendo trava compartilha esse vídeo aqui, dá o like nesse vídeo aqui que eu vou ensinar para você não só como descobrir qual é o defeito, mas também como resolver sem gastar nenhum real, tá? Gastando zero reais, então já procurei diversos vídeos e nenhum deles eles explicam exatamente como fazer e nem exatamente o que é, ele fala assim, ah eu troquei, ah eu troquei, tá bom? Então vamos lá Pessoal, estamos aqui no Honda Fit 2009 que estava com esse problema e já me cabou com a bateria duas vezes, tá? Já trancou a chave do carro aqui duas vezes também porque às vezes você deixa a chave do carro aqui e bate a porta com o vidro fechado e ele já trava Então vamos lá pessoal, você vai fazer o seguinte Quando o seu carro começar a fazer tleque, 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 travando sem parar você vai fazer o seguinte teste, apertar o botão trava aqui, ó esse botão da trava, para frente, tá? Então você vai dar um toquezinho para frente Se porventura ele parar, você descobriu o defeito do carro e você vai consertar assim como eu vou te ensinar agora Certo? Vamos lá, eu vou falar de novo Na hora que ele tiver, troque, 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 sem parar Mesmo com a porta aberta, você dá um toquezinho para cima aqui, ó No botão da trava Se ele parar, você descobriu o defeito Beleza, descoberto o defeito, o que você vai fazer? Você vai fazer o que eu vou falar agora, ó Você vai retirar essa capa aqui com a mão Essa capa aqui, ela não tem nenhum tipo de parafuso Vamos ver se eu consigo arrancar aqui agora para vocês Eu vou ter que arrancar, peraí Então vamos lá pessoal, eu retirei a tampa, certo? E aí você vai perceber que aqui Os botões, eles são um kit, tá? É uma coisa só Tanto os botões do vidro elétrico, quanto o botão da trava Quanto o botão do impedimento aqui da subida dos vidros Vocês vão perceber que isso aqui é um kit completo Então você não consegue somente desabilitar o botão Tirando o conector do botão O que você vai fazer? Você vai perceber que aqui O chicote, ele é todo em Um conector só, tá? Você vai procurar o fiozinho Você vai retirar esse conector daqui, certo? Eu não vou conseguir retirar aqui Deixa eu ver se eu consigo retirar Peraí Então vamos lá pessoal Com a ajuda de uma chave de fenda Você desbloqueia essa travinha aqui E você vai conseguir tirar o conector, certo? E você vai cortar esse fiozinho azul, ó Azul claro É um fio mais fino Que tá bem no meio do conector Ao lado do branco aqui, ó O que você vai fazer? Você vai simplesmente cortar esse fio O que esse fio faz? Ele dá o sinal negativo de trava Quando você aperta esse botão aqui, ó Esse botão ele fica com defeito E o que ele faz? Ele fica com esse sinal de trava sempre E aí a central fica sempre querendo travar o carro Tá legal? Vocês vão perceber que fazendo isso E plugando aqui novamente Esse botão vai ficar inativo à função trava Porém a função destrava continua funcionando Certo? E a trava elétrica, o alarme Todo o sistema vai continuar funcionando Eu vou colocar o conector aqui, ó E aí como vocês podem ver, ó O sinal trava Destrava e ele continua funcionando, ó Certo? Porém, o sinal trava não funciona mais Mas quando você liga o carro Quando você liga o carro e começa a andar com o carro Depois de alguns segundos ele trava automaticamente Então você vai continuar com o sistema todo funcionando A diferença é que você vai desabilitar essa função trava que tem aqui no botão E é justamente esse botão que cai água ou alguma coisa do tipo Que faz com que ele fique dando esse sinal trava direto aí Tá legal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Como resolver sem gastar um real Vai ficar legal Não vai perder a funcionalidade do carro E você vai resolver o seu problema aí Com esse vídeo tutorialzinho aí Obrigadão e até os próximos vídeos Valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!